Eu sou José Alves e você está no canal Pássaro Eletrônico. Sejam todos bem-vindos. Olha, nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui um resumo da nossa entrevista que foi feita com o especialista, no caso o criador Danone. Toda a entrevista na íntegra está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link para que você saiba. Veja o vídeo até o final e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like, comente no vídeo. Fique agora com este resumo e entenda todos esses tópicos. Pega dois anéis, tem fêmeas que botam de três ovos que a pessoa já tem, cria e sabe, você tira. Por exemplo, tem fêmeas que já são tarimbadas, a gente já sabe quais fêmeas que vão criar. Não, essa eu vou tentar. Eu vou pegar duas anilhas dela, vou tentar criar, não sei se vai sair o pilhote ou não. Eu peguei oito fêmeas, oito anilhas de uma determinada fêmea, tá bom? Criei três anilhas, só dei nascimento e três anilhas sobre outras cinco. Aí vem um amigo, eu quero trocar de genética. Ó, vou te passar a fêmea 001 ou me dá a sua fêmea 050. Aí a pessoa vai fazer a transferência. Ô, não posso fazer transferência porque a anilha tá vinculada. Aí a pessoa vai lá, dá nascimento. Dá nascimento nas outras cinco anilhas. Como indefinida. Cometeu um crime. Se chegar a fiscalização na sua casa, pode estar com as anilhas na mão. Você cometeu um crime, você declarou nascimento. Sem ter nascido nada, né? Sem ter nascido nada. Vinculação de anilhas. Se a fêmea deu fuga ou a fêmea veio a óbito. Aí sim você vai poder pegar aquelas anilhas e vincular em outra fêmea. O primeiro dever, Zé, do criador amador, ele quer ser um criador ou ele quer ser um mantenedor? Ele tem que ver se ele tem um local adequado, adequado para manter as aves. Por quê? Hoje existe a lei dos maus-tratos, certo? Então, o que acontece? Se você deixar o... Já vi pássaros, tá? O acondicionamento dele em um quartinho escuro, sem ventilação, sem janela. Você entra lá, você mesmo se passa mal. Você mesmo passa mal. Gente, isso daí é maus-tratos da cadeia. Eu sei o que acontece, gente. A gente responde na esfera administrativa e na esfera penal. Você responde, vou falar assim, Pui Bama, Secretaria do Meio Ambiente, e na esfera penal. E eles não estão errados. Sabe por quê? Eu falo que é o seguinte, já falei que a nossa categoria não é mais hobby. Zé, se a gente for dirigir um carro, a gente não é obrigado a fazer um CFC, não é obrigado a fazer aula e ir lá e tirar habilitação? Mesma coisa a ave. Eu acho, eu defendo que hoje, eu acho que as associações, os clubes de nível Brasil, você quer se tornar um sócio, você vai sentar aqui, você vai saber dos seus deveres e suas obrigações. Te garanto que a maioria dos problemas que tem hoje administrativo cairia, sim, uns 80%, 90%. A nossa categoria hoje não é mais hobby, gente. Existem instruções normativas, existem legislações, existem decretos. Eu vou te dar um exemplo, José, aqui no estado de São Paulo. A FEBRAPS, para poder liberar os torneios, teve uma reunião junto à Ué, a Secretaria do Meio Ambiente. Antigamente, para você ter licença do torneio, você só precisava do Alvará da Secretaria do Meio Ambiente e o EDA já automaticamente dava liberação para a missão do GTA. Hoje, se não tiver autorização da prefeitura devido à pandemia, não te libera. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.